Bom dia, nós estamos na SEA. É o momento em que nós entregamos o auto em um colega de Holanda. Nós estamos pensando em uma cooperação com o transporte em Holanda. O departamento é parecido com a SEA. O departamento em Nantes é uma parte mais ampla de transporte. O transporte de todo tipo de presos, presos de um perigoso terrorista. Nantes, tudo isso. Nós somos de um quadro policial holandês. Nós temos um material especial que nós usamos também. Nós temos uma cooperação com o nosso material para nós. Por exemplo, na Holanda, nós temos um prejuízo mais forte para o transporte, etc. E nós temos um material para nós. Eu tenho visto que no último tempo nós conseguimos fazer uma cooperação com o nosso departamento. E isso também facilita nosso trabalho. É uma cooperação com o nosso departamento. E isso facilita só o trabalho para o trajador, para outras bandas. E o preço para o transporte também. E se o transporte é bom em condições para o meu amigo, é também aliviar o trabalho que eu tenho visto para o senhor e nada menos agitar. O Congo vai vir a cometer um crime para ser unificado. E nós estamos passando em condições mais fortes. Então, eu estou muito contento com a AVE que nos pôr. É bastante aqui também em serviço. E tem diferentes fichas que são mais melhores que nós conhecemos antes. Mas, como eu sei, é trado na mesa para dar uma explicação mais ampla. Mas, em todo caso, a relação com a minha cooperação entre os diferentes ministérios de Justiça do Reino está extremamente bom. A Bira é mais melhor também no último ano. E eu espero que isso aqui não fique. A Bira é ainda mais melhor. Nós estamos preparando o momento em que nós vamos para o próximo JVO, que vai para a Unidas e Martin. E é um momento em que nós vamos retirar também a importância da cooperação que nós temos entre diferentes ministras. Então, é importante que o povo tenha um bom material. O povo tem um bom material. O ministro, o Papa, o ministro. E, na verdade, está trabalhando duro para os nossos materiais. Todos os nossos materiais. Nós estamos contentos. Também quero dizer que, em seis anos aqui, tem trabalhadores que vão cumprir 20 anos e que vão cumprir 20 anos. O grupo de transporte também está cumprindo agora que 10 anos como transporte. Então, eu estou muito contento com os seis, nove anos. Então, eu estou muito seguro para receber um bom serviço para nós. Muitas coisas bem, é seguro. Nós temos uma experiência ultima, quando eu estou com a Caia Fosse. Então, é um motivo para nós conseguirmos o mais liga possível para o trabalho possível. Nós temos agora. E até a hora.